Você não vai fazer isso na frente da polícia, irmão Ah, não, mano Coração, combate a 9.000 RTE Faz teu nome Olha o rondeiro, vamos ver se ele é rondeiro mesmo Oh, coisa gostosa Mano, mas esse problema é muito bom, mano É um GTI da Porsche, viu Que céu, tô maravilhoso Mano Na frente, velho Mano Mano, que dó A mina dormindo no banco de passageiro O cara com a computadora aberta Ah, como eu amo o Civic Si Opa, poeta Esse cara tinha um Civic Si Vendeu e comprou um Corolla Só pra se aquietar E não se aquietou E é por isso que eu amo a Avenida Europa É muito, muito, muito carro o dia inteiro A gente tá aqui, rapaziada, duas horas A gente conta por takes, né Quantos takes que foram gravados Às vezes o take dura um minuto e meio Às vezes o take dura 20 segundos A gente já gravou mais de 80 takes em uma hora e meia que a gente tá aqui, velho O bagulho é absurdo O bagulho é absurdo E mais da hora Se você pagar no fixe, você ganha 12% de desconto Acumulativo Então você vai ter Caralho, tava com o morro É uma 911, caralho Pega essa 911 Se você pagar no fixe e colocar cupom DUMB é acumulativo Então vai pra 17% de desconto com o pneu, velho No jogo de pneu é muito desconto É muito desconto Caralho, vocês viram o ronco do HB20? Era Ô, você sabe que carro é esse? Filho eu vou Deixa eu falar Até agora é o carro mais bonito Na minha opinião, é o carro mais bonito que passou até agora Sua opinião não vale Ai, cara, sai cabelo de lixo, caralho Não pegou não, pegou não Você não vai fazer isso na frente da polícia, irmão Ah, não, mano Mano, meu Deus A polícia deixou de boa Bom dia É o segundo carro que a gente chegava a fazer esse barulho Que isso que eles estão colocando Mano, é um extintor de incêndio, velho, certeza Ó, você vê que o carro, tá até agora o barulho Você vê que o carro, tipo, não desenvolve pra c**** É, tá falando que tem 400 cavalos É, é um bagulho que deixa o corpo da hora Você fala, nossa Coisa linda Tá em recuperação É, tá falando que o carro É, tá falando que o carro Você viu o comprimento do Opala com a cara? Não Eles passaram um do lado do outro e um acelerou Valeu, valeu Não 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 É Não 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 É o Fred Não 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 É literalmente o mesmo valor de todos os outros feedbacks É O O O O Hoje tá insano hein velho Pra caramba Eu tô com muito carro vei Quantos anos você tem mano? 13 Já não vai se envolvendo com a política Ah eu tô né fazendo patrocínio e vomito Vai tirar o radar todo da bandeirante Carvalho Pinto Vai sim, confia O único jeito de ter meu voto garantido É se eles falarem que vão diminuir o número de radar E tirar a placa da frente do carro Aí eu voto Qualquer um E Quintinha é liberada né Quintinha é liberada né E é rapaziada qual dos dois vocês preferem cortando de giro A moto ou o SI Um Fim 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 Tira uma foto com ele aqui vai Eu curto seu trabalho E ai Onde mais? Fazerzão conhecendo você Tamo junto cara aí Você viu que você passou o S novo, azul Passou na sua frente e você gravou o K-20 Estou jogando com o carro do filho Boa É que o Debi não ajuda muito na foto Eu sou um Deus grego O mais bonito é ele, caralho Opa, faz O cara lá Olha o diabo, você é louco, tem uma balaria pra caramba Caraca 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 Boa noite. E... 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 Nada, só com a gado! Ó, meu Deus! E, também, eu posso. E, ó... E, ó... Não, 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 não... O que é isso? O que é isso?